Neste lugar onde eu vivo Eu fui ver e resolvi inscrever-te Para o meu tempo passar Pois mesmo sendo um prisioneiro Eu tenho direito de amar Vem cá meu amor, vem cá Vem cá meu amor, me ver Vem cá meu amor, vem cá Vem cá para eu te conhecer Vem cá meu amor, vem cá Vem cá meu amor, me ver Vem cá meu amor, vem cá Vem cá para eu te conhecer Sou um prisioneiro bem sei Mas quero que saibas mulher Que quando esta pena pindar Eu sou como outro qualquer E não me julgues mal amor Só porque eu fui condenado Pois nunca mais eu serei réu Quando por ti eu for amado Vem cá meu amor, vem cá Vem cá meu amor, me ver Vem cá meu amor, vem cá Vem cá para eu te conhecer Vem cá meu amor, vem cá Vem cá meu amor, me ver Vem cá meu amor, vem cá Vem cá para eu te conhecer Neste lugar onde eu vivo, eu me entretenho a ler E numa certa revista, o teu endereço fui ver E eu resolvi escrever-te, para o meu tempo passar Pois mesmo sendo um prisioneiro, eu tenho o direito de amar Vem cá meu amor, vem cá, vem cá meu amor, me ver Vem cá meu amor, vem cá, vem cá para eu te conhecer Vem cá meu amor, vem cá, vem cá meu amor, me ver Vem cá meu amor, vem cá, vem cá para eu te conhecer Vem cá meu amor, vem cá, vem cá meu amor, me ver Obrigado.